Quer fazer vendas com seu celular? Em qualquer lugar, em qualquer momento e em tempo real com seu sistema. Com o Domino Seller, não há limite para suas vendas. Você pode conectar-se com seus clientes de qualquer lugar. Faça um pedido de venda, reserve o estoque e gere o orçamento sem PDF de forma ágil e segura. Tudo o que você precisa de um telefone e acesse a internet. Seja feliz, seja a WeBeat você também.